Olá pessoal, tudo bem? Olha o sorriso, gente, que mundo precisa! Cheguei! O inverno tá indo, a primavera chegando! Ainda tô capotada de inverno, mas é muito bom de manhã. Ah, pesquinha boa! Vamos lá. Vou iniciar hoje, aqui, aqui, agora. Com suco de... Olha, o restante vai sobrando, eu vou guardando pra fazer as coisas. Eu abri o abacaxi, né? Fiz um carbo de coisa, fiz doce, né? Fiz vitamina, de açafão, com casco de banana, doce com casco de banana, com abacaxi. Agora eu vou fazer um suco de abacaxi com casca de banana, maçã e uma gotinha de limão. Vou fazer um suquinho aqui, tô precisando aqui agora. É, assim, vou botar lá mais tarde. Vou fazer o seguinte, deixa esse suco quieto aí e vamos falar o benefício, certo? Fazer aquela leitura de doutora com mistura de doutor Lair Ribeiro. Coitado de doutor Lair Ribeiro. Assim, é o seguinte, ó, eu vou falar aqui, gente, sobre a importância do abacaxi. Eu já falei, mas é quanto para a gente falar o benefício, melhor, né? O benefício que traz, né, o abacaxi. Certo, gente? Temos aqui, né, o abacaxi é bom, né? Aumenta a imunidade, olha que maravilha, aumenta a imunidade, né? Fortalece o organismo, olha pra ele. Após o exercício, né? É, após o exercício ainda demagrece ainda. Você costuma fazer o exercício aí, né? E aí, tem o costume de chupar abacaxi, que não tem, passa a chupar, que é muito bom. E depois, né, desse processo todo do exercício, o que vai acontecer? Vai, você vai emagrecer. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, né, protege o coração, o abacaxi, olha que maravilha, tá vendo? E, né, e protege o, né, protege o coração, eu já falei, né, né, afasta a gripe, eu também, afasta também a gripe, tá vendo? E resfriado também, ajuda também, tá vendo? Afasta, ó, bota pra fora, tá vendo? Bota pra fora, gripe, resfriado, abacaxi, isso é muito bom, muito bom. Ó, gente, a caixa do abacaxi, não joga fora não, tá tudo guardadinho, que eu vou explicar a vocês o que é que eu vou fazer com a caixa do abacaxi. Me aguarde aí, tá tudo guardadinho. Amanhã tem mais, não joga a caixa do abacaxi fora não, pelo amor de Deus, viu? Deixa tudo guardadinho, que eu não vou fazer, aí muita coisa vocês aprenderam. É, né, isso aí, desfriado, isso aqui é o abacaxi, eu vou pegar aqui agora o benefício da maçã, ó, gente, a maçã. A menina, a maçã é ótima, ó. Quais são os benefícios da maçã, gente? É bom para o colesterol, é bom pra digestão, abacaxi também é bom pra digestão, viu? Viu? É bom pro coração, certo? É bom pra diabetes, a maçã, entendeu? É bom pro câncer, a maçã, e também, e ásima também é bom pra ásima, porque o povo indiado fica cansando também, viu? E fortalece o sistema imunológico, a maçã, que maravilha, vamos lá, mais coisas. Vamos agora, benefício da banana e da caça, tudo inclui. Vamos falar sobre a banana, a caça, né? Primeiro a caça, mas depois a banana dentro da maçã. Então, o benefício da caça da banana, né? A vitamina, a vitamina da caça da banana. A vitamina da caça da banana é B6, pronto. Agora, o que traz o benefício de dentro, que é a banana, certo? O benefício da banana, certo? É bom para a saúde, né? É bom pro cansar, é bom pro sono, pra quem quer dormir. Aí eu falo, você vê que eu tomo direto aí, a caça aí, beleza. É bom pra sono e também pra inchar. Se você tá com algum de inchar no corpo, também é bom a caça da banana, viu gente? E vou falar um pouco aqui sobre a importância do limão, a vitamina aqui. A maior vitamina do mundo, de todas as frutas, é tá aqui, é o limão. Viu? É isso aqui. O limão. O limão é o quê? Né? O limão, ele controla a pressão arterial, certo? Prevém o combate ao câncer, certo? Fortalece os... Desculpa, fortalece a indefesa do organismo. Olha que maravilha. Combate o envelhecimento. Tá velho, vai combater, vai ficar mais jovem. Olha o que eu tô aqui, lindo e maravilhoso. Cada vez mais jovem, tem esses alimentos aí. O mês todo com beleza, mas não me diz a gente. Mas não pode acabar, ó. Aproveita o treinamento, acaba, leva o mês todo. O mês todo, ó. Vou aproveitando as cascas, vou comendo as cascas aí, ó. A casca alimenta o mês todo, certo? E combate com a saúde dos rins. Olha pra ele, não tomou. Maravilha. É rico em vitamina, né? C, minerais, certo? Para ser mais presente, né? Na nossa alimentação. Menina, é a melhor fruta do mundo. A melhor vitamina aqui é o limão. Todas essas frutas que tá aqui. O limão. Isso é muito bom. Bora lá. Gente, vocês não se esqueçam de dar aquele joinha. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilha baixinho. Vocês não vão se arrepender. A aula de doutor acabou. Gente, olha, qualquer dúvida, vocês chegam até lá. A página de doutor Lair Ribeiro, certo? Ele tem muito, muito, muito mais informações que você vai passar pra vocês. E vocês também não se esqueçam, né? De dar o like. Não se esqueçam também de se inscrever no meu canal, certo? Ative o sininho, certo? Pra vocês receberem as notificações. Toda vez que eu vou colocar um vídeo no YouTube. Tá ok, gente? Ó, beleza? Então, vamos lá na vitamina rápida. Né? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer com ele, eu vou fazer com abacaxi. Eu fiz coisa que eu vou fazer com abacaxi, certo? Eu vou colocar aqui meio copo de água, certo? Meio, porque meio? Pra dar um copo, porque açuda já tem água, né? A açuda já tem água, abacaxi já tem água. Já tem água, já tem tudo, viu? Já é doce, não precisa mais colocar açúcar, nem pensar. Não pode nem falar a palavra açúcar, nem pensar. Ó, pronto. Tá vendo? Abacaxi. Chego aqui, ó. A metade, a metade. Quase a metade, a metade da banda da maçã. Depois eu vou botar a maçã. Com a casca e tudo, porque a vitamina tá na casca, certo? E chega aqui, bate. Fazer uma zoadinha boa. Pronto. O último é a caça da banana. A casca da banana, que só tem fibra e vitamina. A parte branca. Não sei se é que eu vou tirar. E a parte branca, certo? Se tiver alguma partezinha preta assim, ó, vocês tiram da banana, certo? Pronto. Aí, tira, certo? Casca, minha casquinha. Tô fazendo meu suco. Meu suco de caça de banana com abacaxi. É, meu bem. E... A maçã. Oi, papilada. É o meu suco de caça de banana com abacaxi. É o meu suco de caça de banana com abacaxi. É o meu suco de caça de banana. É o meu suco de caça de banana com abacaxi. É o meu suco de caça de banana com abacaxi. É um suco maravilhoso. Uma delícia. Não precisa coar, né? Não comer a fruta, coa, não coa, né? O suco de caça de banana com abacaxi. Ai, chega aqui, ó. Ai, 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 ai. Uma pitadinha de mal. É uma delícia. É muito, eu faço assim meu suco. Eu sempre valia. Ai, eu sou apaixonada por tudo que eu faço, eu tenho que botar limão. Ah, amo, rotina. Tudo que eu faço, eu coloco no limão. Eu sou apaixonada pelo limão. Ai, fica apaixonada pela vitamina, mas é o suco. Depois eu faço uma vitamina e ensino a vocês como é que faz. Uma vitamina de abacaxi. Esse é o suco. Hum, que maravilha. Hum, é muito bom demais. Hum, hum. Obrigada, senhor. Obrigada por esse entendimento e me alimentar bem. Boca cheia, comecei a gaguejar. Hum, hum. É muito bom, é muito gostoso. Eu quero quebra de manhã todo. Você vê, né? Meio copo da água, come o copo, porque a suda já é água, né? Hum. Hum, tô com fome. Hum, hum. Isso é só uma merenda. Hum, hum. No intervalo, né? Antes do almoço. Hum, hum, hum. Faça assim, gente, desse jeito. Faça assim, desse jeito. Se fazer assim, vai sair certo e gostoso. Olha pra gente, comecei tudo, ó. Hum, hum. Camba mesmo, comecei tudo. Gente, tô aqui no meu quintalzinho, gostei de chamar de minha rocinha, né? Assim que passar a chuva, a linha vai estar sequinha. Vou poder ficar lá fora a fazer, né? Meu, meu, botar fogo no quintal. No meu quintalzinho, gostei de chamar de minha rocinha pra fazer morando bem. Né? Gastar é caro. E vida segue. Obrigada, meu senhor. De coração. Obrigada, senhor. Obrigada, Deus. Ai, meu Deus, tá tão feliz. Gente, Deus tá tão feliz. Né? Eu tô me alimentando bem. Aproveitando os alimentos, não jogando no nicho, fora as caças, tudo comendo. E passando pra vocês, vocês fazerem tudo mesmo. Viu? Começar a fazer é isso aí. Me economiza mais. Ó, eu passo o mês todo aí. Eu também tô me alimentando bem. Ó, mês todo. Em nome de Jesus, senhor. Obrigada, senhor. Ai, Deus tá feliz mesmo de coração. Tô chique. Cuida pra fazer. Gente, não se esqueça lá, viu? De ver os vídeos lá do pastor Antônio Júnior. Ele é um ótimo. Um excelente pastor. A palavra do senhor. Tudo que ele fala é tudo verdadeiro. É tudo da vida. É a vida da gente. A vida que Deus deu isso pra gente. Tá tudo ali na vida, gente. Vai ler um pouco, viu? E as coisas não tá fácil não, viu, gente? Viu? Pra ter paz, pra ter tranquilidade. Entendeu? Não fazer as coisas erradas. Ai, em nome de Jesus, senhor. Minhas coisas aqui, ó. Ele tá tão feliz comigo, ó. Fazendo meus alimentozinhos, tá vendo? Fazendo as minhas coisinhas dedicadas. Fazendo pra mim mesmo. Isso aí. Então, eu aguardo vocês até no próximo vídeo. Eu acho que eu dei um likezinho, não foi? Não se esqueça de se inscrever naquele, né? Não se esqueça daquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe bastante com vocês. Não vão se arrepender. Eu já falei, mas vou falar de novo. Faço questão. Vocês não se esqueçam. Então, gente, obrigado a todos vocês aí, viu? Em nome do senhor. Jesus Cristo. Amém. Te amo. Ai, Jesus. Obrigada, senhor. De coração, senhor. Obrigada. Obrigada. Contar aqui na terra. Essa vida é de meu Deus. Obrigada, senhor. Contar com meu senhor lá no céu. Em nome de Jesus. Obrigada, senhor. Eu e meus filhos. Minha família e todos. Só é fazer o céu, fazer o céu, faz isso e se encontrar com Deus lá em cima. Em nome de Jesus, senhor. Obrigada, Tô. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Bye, bye. Essa é a sua vida, gente. Como precisa. Deus está tão feliz. Obrigada, senhor. Amém. Obrigada. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.